Para todo tropeço Rios de misericórdia Para o frio do silêncio Sons de calor e vida Para aqueles momentos Quando a fé se percebeu partindo Para a culpa que anula Todo encanto de se estar sorrindo Para as horas sem pressa Quando o medo é ditador mandando Para a dor que se instala Dando voz e vez ao meu amendo Brilham teus sóis de graça Estrelas de amor e filó Brilham teus sóis de graça Estrelas de amor e filó Para todo tropeço Rios de misericórdia Para o frio do silêncio Sons de calor e vida Para o frio do silêncio Para todo tropeço Rios de misericórdia Para o frio do silêncio Sons de calor e vida Brilham teus sóis de graça Estrelas de amor Brilham teus sóis de graça Estrelas de amor Brilham teus sóis de graça Brilham teus sóis de graça